Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui no estúdio da EBC Serviços, quem está com a gente é o Ministro da Previdência Social, Carlos Gabas Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, obrigado pela oportunidade Na pauta do programa de hoje, a modernização dos seguros previdenciários que envolvem o auxílio doença, a pensão por morte e o seguro defeso O ministro já está pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesse programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão O ministro já está na linha, a minha xará, Kátia Gontígio Ela é da Rádio América de Belo Horizonte, Minas Gerais Olá Kátia, bom dia pra você Olá Kátia, bom dia Que bom estarmos de volta com Bom dia Ministro, bom dia Dr. Carlos Eduardo Gabas Bom dia Kátia É um prazer estar novamente aqui participando com o nosso povo mineiro aí junto com vocês Bem ministro, uma grande polêmica, a primeira delas então que eu acho que é que não quer se calar é a questão do seguro, né, da pensão por morte O senhor acredita que essa restrição de 24 meses ela acaba sendo um pouco injusta para aquela pessoa que tem que esperar dois anos imagina você voltando a Ludmel, acontece um acidente, a pessoa morre Ou seja, o parceiro não estaria sendo punido duas vezes com essa medida? Olha, primeiro Kátia, muito boa a sua pergunta Na verdade, a medida faz justiça com aqueles que contribuíram a vida toda Quando nós estipulamos um tempo mínimo de contribuição e um tempo mínimo de casamento ou de união estável justamente é para evitar aqueles casamentos de oportunidade ou situações em que segurados têm direito a uma pensão às vezes e muitas vezes até no teto da Previdência com apenas uma contribuição Então, a medida, ela tem o objetivo de disciplinar de criar um regramento mais justo com aqueles que contribuem a vida toda para evitar o acesso a um benefício que vem de um fundo que é de todo mundo é o que nós precisamos sempre discutir de quem é o fundo previdenciário Muitas pessoas, Kátia Kátia, as duas Kátias muitas pessoas, elas têm o seguinte pensamento olha, eu vou me valer desse valor porque isso é público mesmo, não é de ninguém é um equívoco esse pensamento o fundo do regime geral de Previdência é do conjunto da sociedade é do conjunto dos trabalhadores então, os dois tempos mínimos que nós propusemos tanto de casamento quanto o da contribuição eles têm o objetivo de proteger esse fundo porque, veja só uma pessoa pode ter acesso a um benefício no teto para o resto da vida com apenas uma contribuição e também os casamentos de oportunidade eu dou como exemplo sempre, Kátia um fato, não é a hipótese que foi retirado do nosso cadastro onde uma senhora de 78 anos que já estava há mais de 40 anos aposentada que morreu recentemente deixou a pensão para o seu marido também recém-casada seu marido de 21 anos então, este é o chamado casamento de oportunidade nós somos favoráveis sempre ao amor na sua mais ampla concepção agora, este não é um caso típico é improvável que um menino de 21 anos tenha uma relação conjugal com uma senhora de 78 anos não é preconceito isso é fato outros casos que nós extraímos também um senhor de 96 anos recém-casado com uma moça de 26 anos que deixou a pensão para ela para o resto da vida isso onera o fundo que é de todo mundo é isso que nós estamos querendo evitar são esses casos que nós queremos evitar é claro que existem exceções por exemplo, o acidente do trabalho está protegido as mulheres com filhos estão protegidas então, o objetivo é proteger o fundo e fazer com que tenha acesso ao benefício de fato naquelas situações previstas na lei Kátia Gontijo da Rádio América de Belo Horizonte você tem outra pergunta? Sim, doutor Carlos a questão polêmica também que é o seguro defeso eu gostaria que o senhor explicasse um pouco porque a gente sabe que agora o pescador ele vai ter que ter 3 anos a partir do registro oficial para poder ter direito ao seguro eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para poder saber se isso poderia estimular inclusive uma pesca predatória olha Kátia nós ao longo desse processo de discussão que foi estabelecido junto às entidades da sociedade civil as centrais sindicais e várias audiências públicas no Congresso Nacional com inúmeros parlamentares fizemos reunião com todas as bancadas de todos os partidos da base no governo na Câmara e no Senado e isso fez com que nós ao longo desse período de mais de 3 meses nós fôssemos modificando e adequando as propostas à realidade então quando nós enviamos as medidas provisórias nós enviamos já com a certeza com a clareza de que elas no debate poderiam ser modificadas e foram então esta medida que você está falando ela já não existe mais nós mantivemos o tempo mínimo a carência de um ano ela continua sendo de um ano e o que nós faremos aí tem um trabalho muito competente muito sério do ministro da pesca do ministro Helder Barbalho junto com a nossa empresa de tecnologia da informação que é a Dataprev de checagem dos cadastros então nós vamos trabalhar muito intensamente na organização dos cadastros para evitar as fraudes e preservando assim o programa do seguro defeso que é importantíssimo para o meio ambiente porque protege a espécie protege a proliferação a reprodução das espécies e nós também protegemos o fundo de amparo ao trabalhador que é a fonte de recursos para o pagamento desse benefício Obrigada Kátia Gontijo da Rádio América de Belo Horizonte pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro da Previdência Social Carlos Gabas Ministro, vamos agora ao Paraná conversar com Tiago Tessaro ele é da rádio Selinalta AM de Pato Branco Olá Tiago Bom dia Bom dia a gente agradece também a participação no Bom Dia Ministro Bom Dia Ministro Bom Dia Tiago O questionamento nós temos também mudanças com relação ao auxílio doença para o trabalhador que solicita esse auxílio uma das alterações que a perícia ela deixa de ser feita exclusivamente por médicos do INSS e basta de ser realizada através da supervisão do INSS através de convênios tem alguma isso melhora tem alguma vantagem aí para o cidadão que solicita o auxílio Olha Tiago muito boa pergunta tem muita melhoria tem muita vantagem isso para o segurado porque o que acontece hoje nós temos uma dificuldade muito grande nós temos uma carência muito grande de médicos no país e não precisa explicar isso porque o Mais Médicos está aí para explicar nós além de termos uma carência de médicos nós não conseguimos localizá-los nas diversas regiões do país o mercado de trabalho para essa categoria para esse profissional é muito concentrado em grandes centros então você não consegue por exemplo em agências no interior do país nas fronteiras você não consegue localizar médicos o que a consequência disso é que as perícias elas demoram muito tempo para serem realizadas como você não tem um médico localizado vamos pegar a região da Amazônia eu preciso deslocar um médico normalmente de Manaus ele tem que pegar um avião fazer um agendamento para uma cidade distante o custo é altíssimo e ele vai a cada 15 dias a cada mês isso faz com que uma pessoa que precise ficar 40 dias afastada por exemplo tenha que ficar 60, 90 dias com um custo maior para a Previdência para um custo para o trabalhador com um custo para a empresa ou seja só tem prejuízo essa é uma medida esse adiamento é uma medida que traz prejuízo para todo mundo então o que nós propusemos que o INSS possa se utilizar da rede pública civil e militar em convênio para realizar essa perícia médica assim nós teremos uma cobertura em todo o território nacional isso facilitará certamente a vida dos trabalhadores das empresas e o próprio Caixa da Previdência que deixará de pagar desnecessariamente uma quantidade de dias de afastamento que será evitada com a realização da perícia médica em tempo hábil Tiago Tessaro da Rádio Selinalta AM de Pato Branco no Paraná você tem outra pergunta? Tenho sim é uma dúvida que boa parte das pessoas tem quando solicitam auxílio-doença um período do tratamento e quando termina o tratamento continua com as suas atividades esse período em que ficou no auxílio-doença ele também conta para que depois o cidadão solicite a aposentadoria ministro? conta sim Tiago esse período é contado para a carência do benefício ele é levado em conta no tempo mínimo para que a pessoa possa requerer a aposentadoria ele é tido como trabalhado normalmente obrigada Tiago Tessaro da Rádio Selinalta AM de Pato Branco no Paraná pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro Carlos Gabas da Previdência Social ministro agora vamos a Bahia vamos falar com Edson Santarini da Rádio Sel o senhor AM de Salvador Olá Edson bom dia para você Bom dia bom dia a todos bom dia ministro Gabas bom dia Edson é um prazer falar com o senhor prazer é nosso ministro a gente sabe que a Previdência Social tem um cunho muito importante na vida dos brasileiros mas a minha preocupação é de que esses debates principalmente das medidas que foram tomadas provisórias 1664 e 1665 haja uma distorção no olhar da lógica do lucro a minha pergunta não é ou não seria equivocado e que o governo queira fazer algumas correções algumas distorções e de repente perder esse olhar do cunho social e só ter uma visão da lógica do lucro bom Edson primeiro é uma compreensão equivocada essa do lucro o governo não tem essa compreensão do lucro o que existe até porque é um fundo público que não tem nenhuma premissa de lucro ou de prejuízo o que ele tem é uma premissa de equilíbrio atuarial então nós temos o nosso modelo de previdência é um modelo de repartição ele é solidário então eu preciso equilibrar a despesa de acordo com a receita então nós estamos projetando para as próximas décadas uma previdência equilibrada por isso a correção de distorções para você ter uma ideia no ano passado nós tivemos um gasto de 95 bilhões de reais com as pensões grande parte delas uma parte considerável foi concedida a pessoas que não necessariamente deveriam ter direito é esse caso que eu estou falando a pessoa que no leito de morte se casa com outra e deixa uma pensão onde não existe nenhuma relação conjugal nenhuma relação de parceria de convívio então só para dar um exemplo então são várias distorções que nós propusemos a correção exatamente para manter a sustentabilidade o equilíbrio atuarial da previdência social garantindo assim a sua sobrevivência no futuro então não tem nenhum viés de ter lucro ou não de ter prejuízo isso não está em pauta o que nós precisamos é cuidar da sustentabilidade deste programa que como você mesmo disse ele é essencial para milhões e milhões de trabalhadores Edson Santarini da Rádio Excel Sr. AM de Salvador você tem outra pergunta? Eu faço a pergunta ministro Carlos Gabbas porque quais seriam as próximas providências porque se a gente começar a cada ano ou a cada semestre ou na visão do governo vão mudar isso vão mudar aquilo não seria mais viável se fazer um levantamento e fazer as alterações de uma só vez as alterações de uma reforma presidenciária geral? Olha Edson primeiro nós não defendemos uma ampla reforma da previdência até porque isso gera uma instabilidade uma insegurança na sociedade muito grande a última mudança que nós fizemos no regime geral para você ter uma ideia a gente não faz a cada seis meses ela foi feita em 2003 nós mudamos o teto do regime geral e fizemos uma grande mudança nos regimes próprios então o que nós defendemos para deixar a sociedade bastante tranquila é que não se faz uma grande reforma não tem que se rever o modelo nós defendemos esse modelo de repartição solidário mas ele precisa ser adequado aos avanços da sociedade a sociedade é dinâmica as regras tem que ser dinâmicas também é por isso que nós propusemos agora essas alterações que tem o objetivo de dar sustentabilidade mas eu queria aproveitar Edson você que é de Salvador a oportunidade de falar com o pessoal da Bahia com os nossos queridos baianos e baianas nós propusemos uma alteração no seguro defeso e neste momento pelo calendário determinado pelo Ministério do Meio Ambiente quem está sob proteção do seguro defeso agora são as espécies na Bahia então esse seguro defeso o calendário do seguro defeso agora alcança os pescadores artesanais da Bahia e nós estamos vivendo agora uma experiência nova o seguro defeso você sabe não era requerido no INSS passou a ser requerido no INSS e este conjunto de pessoas esse segmento da sociedade tão importante que são os pescadores artesanais não estão habituados ao nosso modelo de atendimento que é com agendamento as pessoas ligam no 135 marca seu dia e local para serem atendidos essas pessoas até estimulados não sei por quem tem dado o seu testemunho nas agências de que estão sendo avisados que o seguro defeso vai acabar então é preciso que essas pessoas saibam que o seguro defeso não vai acabar ele será continuará sendo atendido nas agências do INSS mas na medida do possível as pessoas tem que fazer o seu agendamento para evitar aquele tumulto na manhã muitas pessoas ao mesmo tempo nas agências então nós queremos sugerir as pessoas que se utilizem do canal 135 é gratuito para fazer o seu agendamento e ter um atendimento mais organizado nas nossas agências Obrigada Edson Santarini da Rádio Excel Sra.M. de Salvador pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Ministro Carlos Gabbas vamos agora a Pernambuco conversar com Jofre Melo da Rádio Jornal AM e FM de Recife Olá Jofre bom dia para você Olá querida bom dia bom dia ministro bom dia a todos que nos ouvem ministro Carlos Gabbas eu queria falar um pouquinho com o senhor a respeito da medida provisória 664 que ela prevê a contratação diretamente no mercado que poderia ajudar nessa questão da falta de médicos peritos na Previdência Social aqui em Pernambuco se você tem uma ideia a espera média é de 2 a 4 meses para uma perícia no interior não é raro a gente ver pessoas principalmente idosos tem que se deslocar mais de 100 quilômetros para um posto porque um posto mais próximo da cidade não tem médico não tem perito essa medida provisória 664 com essa possibilidade foi muito comemorada aqui por conta disso os principais pontos onde há a ausência principalmente de médicos peritos mas recentemente a Associação Nacional dos Peritos dos Médicos entrou com a ação de constitucionalidade como é que o INSS vai se pronunciar com relação a isso como é que o governo o ministério está vendo essa possibilidade de embate olha Jofri muito obrigado pela pergunta ela é muito pertinente e oportuna porque é claro que quando você quando o governo toma medidas que de alguma maneira incomoda algumas categorias essas categorias reagem isso não nos incomoda viu Jofri eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade nós já respondemos ao Supremo temos absoluta convicção que esta medida não é inconstitucional portanto ela já está em vigor e ela alcançará essas cidades esses milhares e milhares de segurados que na verdade tem o seu direito dificultado porque nós não conseguimos fixar médicos em todas as regiões do país então a medida foi exatamente para proteger esses trabalhadores essas trabalhadoras que tem o direito a realização da perícia médica o que nós queremos e faremos é garantir o acesso dos trabalhadores ao exame médico pericial para que ele tenha acesso ao benefício porque de outra maneira nós não podemos reconhecer o direito se não houver avaliação médica o que acontecia era que esta avaliação era exclusivamente por médicos do quadro e nós mudamos isso na medida provisória justamente para atender esses milhares e milhares de trabalhadores e nós entendemos que é uma medida correta e justa com a sociedade Jofre Mello da Rádio Jornal de Recife você tem outra pergunta? Ministro com relação ainda a essas medidas provisórias como é que está o diálogo com o governo e o congresso por exemplo essa questão da pensão por morte ela ser ou não integral? Olha Jofre nós ao longo desse período mais de três meses nós estamos dialogando com as centrais sindicais já fizemos seis reuniões com todas as centrais fizemos inúmeras audiências públicas reunião com todas as bancadas dos partidos da base no congresso reunião com líderes nós estamos ouvindo a sociedade e ouvindo os relatores das MPs e os presidentes das comissões então o nosso diagnóstico é de que as medidas são bem recebidas elas cumprem uma função de reorganizar o acesso aos direitos mas em alguma medida elas estão sendo alteradas nós estamos fazendo algumas flexibilizações fizemos agora em relação a integralidade das pensões nós tínhamos proposto o estabelecimento de cotas os relatores e vários deputados várias bancadas e as próprias centrais sindicais elas recusaram esta medida acham que isso poderia ser discutido numa proposta de emenda constitucional porque o argumento é que seria injusto tratar dessa restrição para o regime geral e não tratar para os regimes próprios então isso virá depois uma discussão posterior possivelmente via PEC via proposta de emenda à constituição por isso foi retirada do texto a proposta de estabelecimento de cotas então a pensão continua integral em todos os casos onde ela é legal você tem outra pergunta Jofri Melo da Rádio Jornal de Recife Bom, com relação o senhor falava aí do seguro defeso essa polêmica toda de que o seguro defeso ia acabar não ia o governo também está atento com relação o senhor falava da Bahia mas aqui na região nordeste a gente sabe que existe muito essa questão da pesca muito forte principalmente na parte digamos nordeste do norte do país e no nordeste como um todo e é uma população que muitas vezes não tem acesso a essa informação como é que o governo está trabalhando isso ministro? Olha, nós estamos trabalhando, Jofri, direto com as colônias de pescadores os sindicatos as entidades representativas e o ministro da pesca tem feito um trabalho muito competente de alcançar essas pessoas de trazer para o diálogo e o que nós queremos garantir a todos eles é que a política do seguro defeso continuará ela só foi aperfeiçoada porque de fato nós tínhamos situações que eram muito calamitosas em relação ao acesso nós tínhamos cidades que tinham mais pescadores artesanais do que habitantes segundo o IBGE então o afrouxamento das regras ele permitia que houvesse distorções pessoas que nunca viveram da pesca que não tem nenhuma relação com a pesca recebiam o seguro defeso o que nós estamos querendo garantir é que esta política proteja o pescador artesanal num período onde o governo proíbe a pesca justamente para preservar a espécie então o governo decreta o seguro o período do defeso e remunera esses trabalhadores que vivem exclusivamente da pesca esse é o nosso objetivo por isso as regras foram propostas nós estamos dialogando bastante com as entidades e vamos continuar e fortalecer o programa mas de fato para quem vive da pesca e não para quem não tem nenhuma relação com a atividade pesqueira artesanal obrigada Jofri Mello da Rádio Jornal AM FM de Recife Pernambuco pela participação com a gente no programa e de Pernambuco vamos ao Maranhão ministro vamos conversar com a Dilson Carlos da Rádio Educadora de São Luís olá Dilson bom dia alô bom dia bom dia Kátia Fartori bom dia ministro eu queria perguntar aqui para o ministro quais as providências que o ministério está tomando aí com relação a superação das fraudes bom dia Dilson bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora de São Luís nosso abraço do ministério aqui a todos vocês a Dilson em relação às fraudes nós temos uma equipe que trabalha no ministério que trabalha em conjunto com a Polícia Federal com o Ministério Público que rastreia que investiga que faz todo um trabalho de combate às fraudes mas o que nós estamos tratando agora nas medidas a Dilson é exatamente de fechar as portas legais para acesso a benefícios que de fato não seriam direito para as pessoas que estão tendo esse acesso então são distorções que a lei permite como por exemplo uma delas que é bastante comentada é uma adequação ao código civil inclusive que nós estamos fazendo a Dilson que é o caso do marido que mata a mulher ou da mulher que mata o marido e vai pedir a pensão daquele que ela matou isso é uma distorção brutal não pode existir uma regra que permita que o cidadão mate a esposa ou que a esposa mate o cidadão e ainda tenha direito a pensão daquele que ele matou inclusive com condenação e tudo mais essa é uma regra que a previdência ainda permite nós estamos mudando na medida provisória assim como muitas outras então o objetivo é corrigir essas distorções e claro continuar combatendo as fraudes porque o fundo como nós sempre gostamos de frisar o fundo é de todos o fundo é público e é de todos precisa ser protegido e preservado para continuar garantindo o pagamento aos beneficiários Adilson Carlos da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão você tem outra pergunta? Pois não olha qual é a expectativa com relação a pensão por morte em relação a viúvas por exemplo olha são várias modificações Adilson mas eu creio que você está falando de um ponto que era bastante polêmico e causou bastante discussão discussões boas inclusive em relação ao valor da pensão ao estabelecimento ou não de uma cota que para viúvas jovens sem filhos reduziria o valor nós estávamos propondo um tratamento diferenciado para viúvas com filhos e viúvas sem filhos mas o congresso em todo esse debate esse período de debate com a sociedade civil com o congresso resolveu que esta medida deve ser melhor discutida inclusive no âmbito de todo o conjunto da estrutura da previdência social brasileira seja o regime geral seja os regimes próprios então essa medida foi retirada esse item foi retirado da medida provisória então segue o valor integral para todos os pensionistas Obrigada Dilson Carlos da Rádio Educadora de São Luís no Maranhão por participar com a gente do programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro da Previdência Social Carlos Gabbas Ministro vamos agora ainda no Nordeste vamos ao Ceará vamos conversar com Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza Olá Alex bom dia Bom dia Cássia Sartori bom dia ministro Carlos Gabbas bom dia Alex o assunto interessa muito a gente por se tratar da modernização dos seguros previdenciários e aí ministro aqui no Ceará recentemente nós tivemos a informação que os pescadores do Ceará eles temem não receber o seguro defesa durante a feca enfim o Ceará passa por um momento difícil de feca e eu queria que você trouxesse novidades boas notícias em relação a essa modernização dos seguros previdenciários para os pescadores excelentes bom Alex oportuno a sua pergunta porque de fato há uma uma compreensão equivocada de vários segmentos inclusive dos pescadores artesanais várias colônias de pescadores sindicatos com receio de que o seguro defeso pode acabar então eu quero tranquilizar vocês todos os pescadores que nos ouvem os pescadores artesanais de que o seguro defeso não vai acabar ele nós fizemos uma proposta de modificação que foi parte foi acatada pelo congresso parte o congresso rejeitou tivemos várias reuniões com as entidades com os sindicatos com as colônias de pescadores com os parlamentares que tem uma ligação direta com esse segmento da sociedade com esse conjunto de trabalhadores e o que está na câmara o relatório entregue na câmara dos deputados na comissão mista que avalia as medidas provisórias e nós estamos falando aqui da meia meia cinco ela foi com a seguinte redação o tempo mínimo a carência continua de um ano em relação a cumulatividade as pessoas que recebem o bolsa família não serão excluídas do programa bolsa família isso é muito importante o decreto que foi editado pela presidenta já garante a manutenção dessas pessoas no programa o que vai acontecer é que por uma questão de renda no período em que o segurado recebeu o seguro defeso o bolsa família vai ter uma interrupção pela questão da renda e terminado o seguro defeso automaticamente esse segurado volta ao bolsa família sem ter que fazer nenhum novo requerimento sem ter que ir a nenhuma agência para fazer nenhuma manifestação pessoal então nós garantimos a proteção as pessoas que estavam e continuarão no programa bolsa família e garantimos também o acesso ao programa do seguro defeso isso é muito importante porque protege uma quantidade enorme de pessoas Alex Mineiro da rádio Verdes Mares de Fortaleza você tem outra pergunta para o ministro Gabas ministro a gente fala de modernização dos seguros presidenciários em relação ao momento em que o trabalhador ele vem questionando ele vem fazendo uma manifestação em relação a pétida da terceirização essa modificação dos seguros presidenciários seria para deixar claro que o governo está sim preocupado com a realidade do trabalhador olha primeiro as modificações que nós propusemos via medida provisória 664 e 665 é exatamente para garantir a manutenção de programas importantes na vida do trabalhador que é o seguro desemprego o abono salarial e as pensões em relação ao INSS então todas as mudanças foram feitas com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos fundos que são a fonte de recursos para pagamento desses benefícios em relação a lei da terceirização é um outro PL é o 4330 que eu pessoalmente já manifestei a minha preocupação eu quero dizer aqui muito claramente Alex que eu sou contra esse projeto de terceirização porque ele precariza as relações do trabalho o que nós precisamos é fortalecer as relações do trabalho porque todos nós sabemos que na relação entre patrão e empregado a parte mais fraca sempre é o empregado que é a parte mais frágil quem tem o meio de produção tem poder de coerção tem poder sobre o trabalhador então a lei precisa proteger o trabalhador essa relação de trabalho precisa ser fortalecida e preservada e o projeto como está ele ele precariza ele fragiliza ele destrói essa relação do trabalho e vai causar um grande prejuízo aos trabalhadores por isso nós somos contra Obrigada Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza no Ceará pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Ministro Carlos Gabbas vamos agora a Goiás conversar com Tiago Mendes da Rádio 730M de Goiânia Olá Tiago Bom Dia Olá Bom Dia para você Bom Dia ao Ministro Tudo tranquilo? Bom Dia Tiago Ô Ministro eu queria perguntar para o senhor sobre as medidas 664 e 665 que inclusive foi aceita com um olhar um pouco insatisfatório para algumas partes e para alguns sindicatos a minha pergunta para o senhor é a seguinte essas medidas vão tirar alguns direitos dos trabalhadores? Olha Tiago as medidas provisórias a 664 e a 665 elas foram editadas com o objetivo específico e muito focado de corrigir distorções elas não acabam elas não retiram nenhum direito seja a pensionista seja ao trabalhador que tem acesso ao seguro desemprego o que nós fizemos foi disciplinar o acesso a esses benefícios porque nós tínhamos um quadro de grandes distorções em relação a concessão ao reconhecimento do direito a esses benefícios inclusive reconhecendo o direito a quem de fato não tinha esse direito então o objetivo das medidas é disciplinar as regras de acesso e não acabar com qualquer um desses direitos qualquer um desses benefícios porque nós sabemos que eles são importantíssimos para a manutenção das pessoas da vida das pessoas especialmente em momentos de dificuldade então o que nós queremos é garantir a sustentabilidade da previdência por isso a modificação a proposta de modificação que claro em algumas categorias houve uma uma reação forte mas nós no diálogo com as centrais sindicais já fizemos seis reuniões com todas as centrais nós inclusive acatamos propostas que aperfeiçoam as medidas que mudam as regras que nós propusemos e isso vai fazer com que elas sejam implementadas garantindo a sustentabilidade do regime previdenciário brasileiro Tiago Mendes da Rádio 730M de Goiânia você tem outra pergunta? Sei, sim eu queria agora fazer uma pergunta para o ministro sobre auxílio doença porque antes o benefício era de 91% do salário do segurado limitado ao teto do INSS além disso as empresas arcavam com o custo de 15 dias de salário antes do INSS agora o teto é a média das últimas 12 contribuições e as empresas arcam com o custo de 30 dias de salário a minha pergunta para o ministro é se isso não provoca uma reação ou uma repalhação do setor produtivo das empresas junto aos funcionários principalmente para empresas de pequeno porto ou de médio porte é bom então vamos lá Tiago são duas perguntas eu vou responder separadamente primeiro em relação ao cálculo o que foi proposto é uma limitação com base na média das duas últimas contribuições porque este benefício que é temporário ele tem uma regra de cálculo igual a um benefício permanente se calcula um auxílio doença da mesma maneira que se calcula uma aposentadoria isso faz com que pela regra pela fórmula de cálculo mais da metade dos trabalhadores que entram em auxílio doença ganham mais em auxílio doença do que se estivessem trabalhando isso é uma distorção se eu ganho mil e eu entro em auxílio doença eu preciso ter o meu poder de compra preservado eu tenho que continuar ganhando mil eu não posso ganhar mil e duzentos mil e trezentos eu não posso ir em benefício em gozo de benefício ou seja afastado do meu trabalho eu não posso ter um aumento no meu salário nós temos que manter o mesmo poder de compra então a regra de média de teto pela média das duas últimas contribuições é exatamente para a gente manter o mesmo a mesma remuneração média de quando você estava trabalhando em relação ao 15 para 30 dias de fato houve uma reação está havendo uma reação dos empresários mas esta é a contribuição que os empresários vão dar nas medidas que estão sendo propostas por que nós passamos de 15 para 30 dias primeiro porque isso facilita muito para o trabalhador hoje um trabalhador que fica 20 dias afastado ele tem qualquer impedimento uma doença ou qualquer impedimento na sua saúde que é previsto um afastamento de 20 dias vamos lá o médico assistente atendeu fala olha o senhor fulano de tal o senhor tem que ficar 20 dias fora do seu ambiente de trabalho o senhor está incapacitado para o trabalho por 20 dias ele ficava 15 dias sendo pago pela empresa no 16º ele entrava com um pedido na previdência social para que esses 5 dias adicionais fossem pagos pela previdência isso causava um transtorno para ele para a empresa e para a previdência que tinha que fazer uma perícia por causa de 5 dias o que nós estamos propondo é que o período de responsabilidade de pagamento da empresa passe de 15 para 30 isso faz com que o trabalhador não tenha que fazer essa perícia médica então afastamentos de até 30 dias ele vai lidar diretamente com o RH da sua empresa e a empresa tem a responsabilidade deste pagamento pelos 30 dias ele só terá que fazer perícia a partir do 31º isso facilita a vida do trabalhador e mantém ele próximo também da sua empresa nenhum trabalhador tem o objetivo de se afastar e ficar longe do seu ambiente de trabalho ainda mais em locais que nós acabamos de ouvir aqui que as perícias tem um prazo longo de duração uma espera longa para que seja realizada esse trabalhador fica ansioso apreensivo porque ele está longe do local de trabalho ele não sabe se ele vai voltar ele tem que esperar a perícia médica e isso é um custo para todo mundo a medida tem o objetivo de reduzir o custo e de fazer com que haja uma maior celeridade no retorno do trabalho ao trabalho destes trabalhadores Obrigada Tiago Mendes da Rádio 730 AM de Goiânia Goiás pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro lembrando que a íntegra dessa entrevista está disponível em servicos.ebc.com.br Ministro Carlos Gabas vamos agora para a Iba conversar com Washington Luiz da Rádio Arapuã FM de João Pessoa Olá Washington bom dia Muito bom dia para você bom dia ministro meus cumprimentos a todos é verdade nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Arapuã FM e estou dizendo ministro que ontem a nossa presidência esteve aqui no visitado de Pernambuco que é a fronteira a fábrica da Jeep onde ela veio inaugurar fica na fronteira aqui com a capital da Paraíba João Pessoa ministro a minha pergunta é a seguinte há realidades diferenciadas no país e em estados com relação ao empregado e empregador eu queria saber do senhor qual a proposta que o governo tem para nos casos específicos do Nordeste e outras regiões que são castigadas pela cerca o senhor sabe que a realidade é completamente diferente essa medida que o companheiro ainda pouco relatou para o senhor porque há uma certa resistência por parte das centrais sindicais tem sido também constante aqui no estado eu pergunto para o senhor o que é que o estado da Paraíba os estados nos destinos podem ter do governo com relação a essas novas medidas adotadas através da sua pasta primeiro a proposta de alteração das leis da 8212 da 8213 que são as leis de custeio e benefícios ela tem um alcance nacional os reflexos você tem razão eles tem uma peculiaridade regional porque cada região tem a sua natureza de trabalho tem as suas características uma mais voltada para a área rural outra mais voltada para a área urbana outra para a área da indústria outra da pesca então é claro que os reflexos das mudanças nas leis eles são diferenciados em cada região no nordeste a característica que nós observamos em relação aos benefícios é que a maioria deles tem uma característica rural são benefícios voltados aos segurados especiais e esta Washington é a categoria que nós temos um olhar mais cuidadoso nós constantemente estamos fortalecendo a proteção ao trabalhador rural segurado especial seja ele o segurado especial que trabalha a terra seja o segurado especial que exerce atividade pesqueira em regime de economia familiar então o nosso olhar sempre é para a proteção daqueles que mais precisam da presença do estado o trabalhador rural esse que é o segurado especial que eu estou me referindo é o que tem acesso ao benefício de um salário mínimo seja contribuindo diretamente para a previdência social seja não contribuindo diretamente é isso inclusive esse é um benefício que constantemente é atacado por setores de economistas setores que se dizem entendidos de previdência social mas nós queremos garantir a todos os trabalhadores rurais que o ministério da previdência o governo da presidenta Dilma tem um cuidado muito grande de nós continuaremos fortalecendo a proteção aos trabalhadores rurais e por vários motivos o ócito dentre eles o que muitas pessoas desconhecem é que mais de 70% do alimento que nós consumimos vem das pequenas propriedades é um equívoco pensar que os grandes latifúndios as grandes propriedades são os que produzem o nosso alimento não é verdade as grandes propriedades produzem sim alimentos mas em geral para exportação são comodos são grãos que vão para exportação que também é importante claro mas de fato o que nós comemos vem dos agricultores familiares das propriedades de até quatro módulos fiscais e normalmente que são trabalhadas em regime de economia familiar então este é o segmento que nós precisamos e queremos e estamos fortalecendo cada vez mais via ampliação da proteção a presidenta Washington propôs inclusive nas medidas provisórias que nós passássemos a reconhecer automaticamente o direito aos trabalhadores rurais quando os seus dados estão no cadastro da previdência você sabe que nós invertemos o ônus da prova ou seja nós criamos a aposentadoria automática para os trabalhadores urbanos e nesta medida provisória a presidenta encaminhou uma alteração também que prevê o reconhecimento automático do direito para os trabalhadores rurais aquela vida dura que o cidadão tem que comprovar levar aquele saco de papel nas agências do INSS para comprovar o seu trabalho rural ele acabou agora para os trabalhadores e trabalhadoras que já tem os seus dados no nosso cadastro são mais de 5 milhões e meio de pessoas que nós já cadastramos com a ajuda das entidades rurais com as entidades representativas de trabalhadores rurais nós já conseguimos aperfeiçoar esse cadastro e essas pessoas quando chegarem nas agências da Previdência não precisarão mais levar aquele saco de papel basta a sua identificação dados no cadastro e o direito é reconhecido automaticamente Washington Luiz da Rádio Arapó FM de João Pessoa na Paraíba você tem outra pergunta? Só como sugestão ministro que são esclarecimentos importantes como o senhor faz agora em rede nacional é importante só sugerir para o senhor que esses encontros esses esclarecimentos possam ser feitos também de forma regional principalmente nas capitais porque isso vem esclarecer e dá maior dinâmica principalmente para as pessoas que não tem o mesmo poder de informação na qual nós temos e que o senhor acaba de relatar para a gente sinta sua vontade quando vier aqui a capital estamos aqui de portas abertas e ministro ok Washington muito obrigado a sua sugestão é muito boa nós temos nas nossas visitas aos estados que neste momento não tem sido muito frequente exatamente pela demanda aqui no Congresso Nacional com as MPs mas nas nossas idas aos estados a nossa assessoria de comunicação sempre busca privilegiar o contato direto especialmente com as rádios com os meios de comunicação regionais porque isso de fato aproxima o Ministério da Previdência Social aproxima o Estado brasileiro do cidadão então muito obrigado pela sua sugestão Washington Obrigada pela participação Washington Luiz da Rádio Arapã FM de João Pessoa na Paraíba e de João Pessoa na Paraíba vamos ao Pará a Santarém conversar com Simval Ferreira Simval Ferreira da Rádio Rural de Santarém AM Olá Simval bom dia pra você Bom dia minha querida é com prazer que estou escutando você e agora nós daqui do estúdio da Rádio Rural de Santarém em Santarém do Pará no interior da Amazônia vamos conversar com o Ministro da Previdência o Ministro Carlos Gabbas Ministro bom dia Bom dia Simval bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural de Santarém Ministro nós por aqui temos uma pergunta pra fazer para o senhor que é de interesse de toda a nossa região é que aqui na Amazônia existem muitas áreas de assentamento do INCRA e áreas de preservação que não podem ser de propriedade individual e o morador dessa área quando quer se aposentar o morador que habita nessas áreas para a aposentadoria ele precisa comprovar que é trabalhador rural mas como comprovar se a área é de preservação e muitas das vezes o INCRA não fornece o documento da terra e isso tem provocado muitos indeferimentos de aposentadorias prejudicando o morador daquela área o trabalhador rural o assunto inclusive já foi pauta de várias reuniões entre sindicatos e a própria previdência e claro sem sucesso o que o senhor colocaria pra gente como uma solução para esse impasse olha Simval primeiro o acesso ao benefício previdenciário nós estamos falando aqui de um conjunto importante de trabalhadores eu acabava de falar aqui com com o Washington de uma rádio também importante lá em São Luís na Paraíba na Paraíba desculpa a rádio Arapuã lá de João Pessoa nós falávamos sobre o segurado especial que é este segmento que você está se referindo que é o trabalhador que trabalha a terra em regime de economia familiar a peculiaridade que tem neste benefício é que este trabalhador não precisa ser proprietário do imóvel da terra de até quatro módulos fiscais que é o limite de tamanho para que ele seja considerado segurado especial ele pode ser parceiro meeiro arrendatário tem várias modalidades de inclusive assentado ele pode inclusive estar num processo de assentamento e ainda assim e claro obviamente ser considerado um trabalhador rural segurado especial o que nós precisamos fazer o Simval é compreender de fato qual é o impasse que existe aí na região e eu quero aqui me comprometer com você diretamente ao vivo na sua rádio de que vou convocar o nosso representante o nosso gerente aí em Santarém para que a gente possa esclarecer esse dilema que você está relatando em relação ao acesso ao benefício em regra Simval não deveria haver essa dúvida porque esses trabalhadores por lei tem direito ao benefício mesmo não sendo proprietários mesmo não tendo a escritura da terra mas eu quero aqui me comprometer com você de que vou aprofundar este tema junto aos nossos representantes aí em Santarém se necessário for inclusive ou a presidenta do INSS ou eu mesmo irei aí eu tenho uma agenda já programada para Belém nós podemos aproveitar sair da Belém e chegar até Santarém para fazer essa discussão ou mesmo convocar o nosso servidor para Belém para que nós esclareçamos isso que você nos relata então fica aqui o nosso compromisso Simval e a todos os ouvintes aí de Santarém da Rádio Rural que a gente nós vamos aprofundar isso e resolver esse impasse que você relata Simval Ferreira da Rádio Rural de Santarém AM no Pará você tem outra pergunta? Sim gostaria de mais um assunto ser tratado com o ministro o ministro é o seguinte aqui na nossa região nós temos milhares de pescadores e como o senhor sabe em todo ano nós temos um período do defeso que é para a espécie procriar só que agora foi determinado que o pagamento desse seguro defeso seja feito através do do ministério da previdência social no caso da nossa agência do INSS como nós chamamos por aqui agora como é que é uma agência tão pequena com poucos funcionários que já não tem condições de atender a demanda daqueles que procuram a agência para tratar de assuntos previdenciários vai poder cuidar do pagamento de quase 10 mil pescadores da nossa região o senhor é sabedor disso eu acho que com certeza e já tem alguma coisa para mostrar para que não haja o transtorno que nós por aqui já estamos prevendo quando vier o próximo seguro defeso olha Simval muito boa sua pergunta e a preocupação ela faz sentido nós de fato a previdência social passa agora pela medida provisória a ser responsável pelos pagamentos eu queria explicar um pouco por que isso a previdência possui o maior cadastro de trabalhadores do país nós temos o cadastro nacional de informações sociais que tem bilhões de registros de todos os vínculos e todas as remunerações desses trabalhadores e o que isso tem a ver com o seguro defeso bom, nós sabemos que vários jornais revistas a imprensa como um todo tem noticiado a distorção que existe de pessoas que não tem nenhuma relação com a pesca artesanal que tem acesso ao seguro defeso a transferência para a previdência é exatamente porque como a previdência tem esse cadastro nós faremos um batimento imediatamente uma checagem imediata deste trabalhador quando ele vai fazer o requerimento nós vamos checar o cadastro para ver se de fato essa atividade que ele está dizendo é verdadeira então aí já coíbe uma grande parte de distorções de fraudes inclusive na concessão do seguro defeso então a previdência tem uma estrutura tecnológica muito mais avançada e pode permitir e certamente permitirá uma proteção deste benefício em relação a estrutura física você tem razão nós não estávamos preparados para receber uma demanda maior do que nós já tínhamos em relação aos benefícios então essa demanda extra está sendo debatida no governo o ministro Nelson Barbosa tem acompanhado essa demanda junto a equipe dele junto com a nossa equipe a nossa presidenta do INSS a Elisete e toda a sua equipe estão monitorando hoje o seguro defeso pelo calendário do Ministério do Meio Ambiente está concentrado na Bahia nós estamos monitorando como que é esse acesso na Bahia reorganizando nosso atendimento inclusive deslocando servidores de outras agências para essas agências porque a vantagem que nós temos Simval é que o seguro defeso tem um calendário pré-estabelecido então nós já sabemos quantos são os pescadores sabemos a região onde eles estão e sabemos o período que eles se dirigirão às nossas agências que eles buscarão o direito nas agências então isso faz com que haja a possibilidade de uma programação de uma organização do nosso atendimento para que ele seja capaz de atender essa demanda sem grandes transtornos para o trabalhador é claro que nós teremos que fazer um reforço em estrutura e em pessoas para atendimento mas nós queremos mais do que reforçar a estrutura Simval nós queremos melhorar o processo nós queremos desburocratizar o processo e torná-lo mais ágil e mais confortável mais seguro para os nossos trabalhadores que vão buscar o seu direito na previdência social nós estamos inclusive discutindo uma forma de descentralização deste atendimento para que utilizando inclusive canais remotos para que a gente possa organizá-lo de forma a atender da maneira mais precisa confortável e célere possível a todos os nossos segurados agradecemos a participação de Simval Ferreira da Rádio Rural de Santarém AM do Pará pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que entrevista hoje o ministro da Previdência Social Carlos Gabas e de Santarém vamos ao Rio Grande do Sul conversar com a Rádio Litoral Jovem Pan de Imbé quem está lá é Sandro Sauer Bom Dia Sandro Muito bom dia Bom Dia Ministro Bom Dia a todos que nos acompanham Bom Ministro a medida provisória 665 ela faz com que o seguro defeso passe a ser responsabilidade da Previdência Social mas a grande preocupação dos pescadores é em relação ao aumento da carência que antes era de um ano e a carência para o recebimento do seguro defeso passa a ser de 3 anos como é que fica aquele pescador que é neto de pescador que é filho de pescador que começou agora é um novo pescador fez a sua carteira por exemplo no final de 2014 começou a sua atividade ele tem que ter uma carência de 3 anos até receber o seguro defeso como é que ele sobrevive nesse período ministro Olha Sandro primeiro eu explicava aqui agora há pouco que a proposta do governo foi de fato na medida provisória no texto original foi de uma carência de 3 anos mas ouvindo a sociedade civil ouvindo as entidades de pescadores sindicatos colônias os parlamentares as centrais sindicais o governo acabou concordando com o relator e nós mudamos esse tema nós voltamos a carência para o que era continua sendo de um ano então essa medida no relatório entregue já no congresso o governo concordou de alterar de retornar a carência de um ano porque nós conseguimos visualizar oportunidades de melhoria do processo via gestão do processo nós vamos trabalhar muito mais o cadastro a identificação das pessoas do que o aumento da carência do benefício então Sandro pode tranquilizar os nossos pescadores aí na sua região de que a carência continua sendo de um ano Sandro Sauer da Rádio Litoral Jovem Pan de Imbé no Rio Grande do Sul você tem outra pergunta para o ministro? Tenho, tenho sim Ministro a cadeia da pesca ela envolve uma série de trabalhadores que recebiam também o seguro defeso como por exemplo o pessoal da instrumentação o pessoal que fabrica por exemplo tarrafas as mulheres de pescadores que fazem parte desta cadeia produtiva como é que fica a situação? destes trabalhadores Sandro aí sim tem uma modificação que inclusive tem o objetivo de você deixar mais organizado o acesso ao direito quando nós estabelecemos o seguro defeso quando foi criado o seguro defeso na sua primeira versão ainda em 91 depois ele foi totalmente reformulado ampliado e fortalecido em 2003 2004 ele tinha o objetivo e tem o objetivo de proteger da subsidiaria existência aquele trabalhador que vive da atividade pesqueira ou seja que é o pescador artesanal por que que o governo resolveu pagar o seguro desemprego porque o seguro defeso na verdade é um seguro desemprego para uma categoria que é um segurado especial assim estabelecido na constituição mas que não tem carteira assinada não é um emprego formal e o seguro desemprego foi destinado a esse trabalhador justamente porque o governo o ministério do meio ambiente com o objetivo de proteger as espécies de garantir a reprodução das espécies em determinados períodos do ano decreta o defeso a proibição da pesca então se o governo decreta a proibição da pesca e aquele cidadão vive da pesca ele é o pescador artesanal ele precisa ter o seu meio de subsistência protegido por isso foi criado o seguro defeso mas ele deve garantir para aquele que vive da pesca para o pescador artesanal o restante da cadeia na verdade não pode ser entendido como uma atividade pesqueira que é o objetivo do programa então para aquele que fabrica a rede para aquele que beneficia o peixe que esse é uma outra esse é um outro tipo de atividade que não é a atividade principal pesqueira o objetivo da regra a mudança na regra é para que nós tenhamos foco no pescador artesanal por isso a restrição as demais atividades porque isso você amplia de uma forma sem controle as atividades que estão em volta que permeiam a atividade principal que é a pesqueira Obrigada Sandro Sauer da Rádio Litoral Jovem Pan de Embé no Rio Grande do Sul pela participação e vamos agora ao Rio Grande do Norte conversar com a Rádio Universitária FM de Natal onde está Iano Flávio Maia Bom dia Iano Bom dia Cátia Bom dia ministro Ainda falando do seguro defeso aqui no Rio Grande do Norte a atividade da pesca é bem importante nos nossos 410 km de litoral com a mudança do local de habilitação do Ministério do Trabalho das unidades do Ministério do Trabalho para as unidades do INSS como é que o pescador deve proceder a partir de agora ele tem que ir à agência do INSS para requerer o seguro defeso Bom dia Iano, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária de Natal Este programa aqui é fantástico Você vai do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Num piscar de olhos Na verdade Iano, eu queria estar aí nessas praias maravilhosas Mas infelizmente não tenho férias pra isso Iano, a sua pergunta é muito boa Porque as medidas elas causaram uma apreensão Especialmente neste mundo da pesca artesanal Dos trabalhadores segurados especiais Pescadores artesanais Então é pra esses trabalhadores que nós queremos falar E tranquilizá-los De que a mudança do requerimento do benefício Da gestão do benefício para o INSS Tem o objetivo de estruturar melhor esse benefício De dar mais segurança para os trabalhadores E garantir o acesso A Previdência é a instituição pública hoje Que tem a maior rede, a maior capilaridade no país E nós temos a área tecnológica mais avançada também no país Então, tão importante quanto ter acesso ao benefício Para o segurado especial pescador artesanal É ter a garantia de que este benefício Continuará no tempo protegendo essas famílias de pescadores Então o objetivo com esta mudança é de fato garantir a manutenção do benefício Dando direito a quem de fato tem direito Nós queremos garantir que tem acesso ao benefício quem de fato é pescador artesanal Por isso a mudança Agora, como que deve proceder os pescadores artesanais? A Previdência Social, ao longo dos últimos anos Estruturou o seu atendimento com um agendamento eletrônico Nós temos a internet Que eu imagino que seja de pouco acesso Nas áreas de colônia de pescadores Mas o telefone, hoje todo mundo tem Inclusive pode ser o celular A ligação é gratuita 1-3-5, disco 1-3-5 E agenda o seu atendimento E aí essa pessoa vai escolher a agência mais próxima Nós estamos inclusive discutindo a possibilidade de levar esse atendimento De uma forma mais próxima dos cidadãos Decentralizando, desconcentrando das nossas agências Então a pessoa em regra liga 1-3-5 Agenda e vai até uma agência da Previdência Social Obrigada Iano Flávio Maia Da Rádio Universitária FM de Natal no Rio Grande do Norte Pela participação E com essa participação encerramos o programa Agradecendo mais uma vez a sua participação No Bom Dia Ministro, Ministro Carlos Gabas Cátia, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês Neste programa que dialoga diretamente com o cidadão Via a cadeia de rádios espalhadas por todo o país Nós vimos aqui de norte a sul do país E a Previdência Social, o Ministério da Previdência Está sempre à disposição para debater esses temas Que são de grande importância, de grande interesse da sociedade Porque são benefícios que dizem respeito à vida das pessoas A proteção dos trabalhadores e das suas famílias Nós continuamos sempre à disposição para debater esse tema aqui No serviço da nossa rádio aqui da EBC Da nossa rádio que atinge, que alcança um grande número de pessoas no país Muito obrigado Obrigada, Ministro Carlos Gabas, pela participação E a todos que estiveram conosco Muito obrigada e até a próxima edição Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto